A urna eletrônica e as nossas eleições é o pilar da democracia. Estados Unidos veio até o Brasil para falar de urna eletrônica e saiu daqui sem contratar nossas urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas não são auditáveis. Então, me desculpa, se você não vê nenhum motivo para perguntar para um hacker se a urna pode ser fraudada, eu não vou poder te responder. É tão óbvio que eu não consigo te responder.